O Serviço Cristão, capítulo 18 As reuniões campais favorecem o serviço cristão. Importância A reunião campal é um dos mais importantes instrumentos em nossa obra. É um dos métodos mais eficazes para chamar a atenção do povo. Temos nos achado perplexos em nossa obra por não saber como romper as barreiras da mundanidade e dos preconceitos, apresentando ao povo a preciosa verdade que tanta significação encerra para eles. O Senhor nos tem indicado que as reuniões campais são um dos mais importantes instrumentos na realização dessa obra. Objetivo Qual o objetivo propriamente dito da reunião de oração? Porventura informar a Deus em oração acerca de tudo que sabemos? Não Reunimos-nos para mutuamente nos edificarmos com a permuta de ideias e sentimentos. Para adquirirmos virtude, luz e ânimo pela consideração de nossas esperanças e aspirações comuns. Para recebermos novas forças e vigor da fonte de poder mediante orações feitas com fé e sinceridade. Nossas reuniões campais têm outro objetivo. Destinam-se a promover a vida espiritual entre nosso próprio povo. Deus confiou a nossas mãos uma obra por demais sagrada e necessitamos de nos ajuntar em reuniões para receber instruções, a fim de nos habilitarmos a realizar essa obra. Precisamos compreender que parte seremos individualmente chamados a desempenhar na edificação da obra de Deus na terra, em vindicar sua santa lei e em exaltar o Salvador como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Precisamos nos reunir e receber o toque divino a fim de compreendermos qual deva ser nossa obra no lar. Quando devidamente dirigidas, as reuniões campais são uma escola em que pastores, anciãos e diáconos podem aprender a fazer trabalho mais perfeito para o mestre. Elas devem ser uma escola onde os membros da igreja, adultos ou jovens, tenham oportunidade de aprender mais perfeitamente o caminho do Senhor, onde os crentes possam receber um preparo que os auxilie a ajudar os outros. Em anos passados, os servos de Deus aproveitaram muitas oportunidades preciosas que lhes ofereciam às reuniões campais para ensinar ao nosso povo os métodos práticos de apresentar aos amigos e conhecidos as verdades salvadoras da mensagem do terceiro anjo. Muitos foram ensinados a trabalhar como missionários por conta própria em sua própria localidade. De volta dessas reuniões anuais, muitos passaram a trabalhar com maior zelo e de maneira mais inteligente que antes. Seria agradável para Deus que muito mais instrução prática dessa espécie fosse ministrada aos membros da igreja que frequentam as nossas reuniões campais do que foi no passado. Tanto os obreiros dirigentes como os nossos irmãos e irmãs de cada associação devem lembrar-se de que um dos objetivos das nossas assembleias anuais é que todos adquiram o conhecimento dos métodos práticos do trabalho missionário pessoal. Em algumas de nossas associações, os dirigentes vacilaram na introdução desses métodos práticos de instrução. Alguns, por temperamento, tendem mais para pregar do que ensinar. Mas em oportunidades tais como as de nossas reuniões campais, é nos preciso não perder de vista as oportunidades deparadas para ensinar os crentes a fazer trabalho missionário prático onde vivem. Demonstração prática de métodos missionários Empenhando-se na obra nas reuniões campais, todos podem aprender a trabalhar com êxito nas igrejas locais a que pertencem. Em algumas de nossas reuniões campais, têm-se organizado fortes grupos de obreiros para irem à cidade e seus subúrbios a fim de distribuir literatura e convidar pessoas para as reuniões. Por essa maneira, conseguiu-se uma assistência regular de centenas de pessoas durante a última metade das reuniões. Pessoas que, do contrário, mal haviam pensado nisso. Podemos ir à reunião campal não somente para receber, mas para comunicar. Todo aquele que é participante do amor perdoador de Cristo, todo o que foi esclarecido pelo Espírito de Deus e convertido à verdade por essas preciosas bênçãos, sentir-se-á devedor a toda a alma com que se põe em contato. Os que são humildes de coração serão usados pelo Senhor para alcançar almas de quem o pastor ordenado não se pode aproximar. Serão impulsionados a proferir palavras que revelem a salvadora graça de Cristo. Ao seguirmos os planos do Senhor, tornamos-nos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, 9 Qualquer que seja o nosso encargo, presidente de associação, pregador, professor, aluno ou simples membro de igreja, o Senhor nos considera responsáveis pelo uso correto que fizermos de nossas oportunidades para transmitir à luz aos que necessitam da verdade presente. Um dos melhores meios que Ele nos deparou consiste na página impressa. Em nossas escolas e clínicas, nas igrejas e especialmente nas reuniões campais, devemos aprender a fazer uso sábio desse precioso instrumento. Com paciente diligência, os obreiros escolhidos deverão instruir o nosso povo a aproximarem-se dos incrédulos de maneira amável e atraente e a pôr-lhes nas mãos a literatura que com poder e clareza apresenta a verdade para esse tempo. A obra em nossas reuniões campais deve ser conduzida não de acordo com os planos de homens, mas segundo a maneira de trabalhar de Cristo. Os membros da igreja devem ser incentivados ao trabalho. Aspectos especiais das reuniões campais ao aproximar-se o fim do tempo Foi-me revelado que nossas reuniões campais devem crescer em interesse e êxito. Vi que, à medida que nos aproximamos do fim, nessas reuniões se farão menos pregações, porém mais estudo da Bíblia. Haverá por toda parte pequenos grupos empunhando a Bíblia e diferentes pessoas dirigindo o estudo das Escrituras numa maneira franca de palestra. A ausência constitui sério prejuízo. Nossas reuniões campais são preparadas e levadas a efeito à custa de grandes despesas. Os pastores, advogados de uma verdade impopular, trabalham excessivamente nessas grandes reuniões para apresentar a mensagem de misericórdia do Redentor crucificado a pobres pecadores caídos. Negligenciar essa mensagem ou tratá-la com indiferença é menosprezar a misericórdia de Deus e sua voz de advertência e súplica. Vossa ausência nessas reuniões tem sido deveras prejudicial ao vosso bem-estar espiritual. Tem desperdido o vigor que poderíeis haver adquirido aí mediante as pregações da Palavra de Deus e o convívio dos adeptos da verdade. Não é questão de pequena importância para uma família manter a posição de representantes de Jesus guardando a lei de Deus em ambiente de descrentes. Requer-se de nós que sejamos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Esta posição envolve terríveis responsabilidades. Para viver na luz, é mister vir para onde ela brilha. O irmão K, custasse o que custasse, devia sentir-se sob a mais solene obrigação de assistir com sua família ao menos às reuniões anuais daqueles que amam a verdade. Isso haveria de fortalecer a ele e aos seus, preparando-os para as provações e os deveres. Não é bom para eles perder o privilégio de associar-se com as pessoas da mesma fé, pois a verdade perde aos olhos deles sua importância. Seu coração deixa de ser iluminado e vivificado por sua santificadora influência e perdem a espiritualidade. Não são fortalecidos pelas palavras do pregador vivo. Pensamento e empreendimentos mundanos ocupam de contínuo sua mente, com exclusão dos assuntos espirituais. Todos os que puderem assistam a essas reuniões anuais. Todos devem sentir que Deus requer deles isto. Se não se aproveitam do privilégio que o Senhor lhes proporciona a fim de que se tornem fortes nele e no poder de sua graça, tornar-se-ão mais e mais fracos, tendo cada vez menos desejo de consagrar tudo a Deus. Vinde, irmãos e irmãs, a essas sagradas reuniões, a encontrar Jesus. Ele subirá à festa. Achar-se-á presente e fará por vós aquilo de que mais necessitais. Vossas fazendas não devem ser consideradas de maior valor do que os mais altos interesses da alma. Todos os tesouros que possuís, por mais valiosos que sejam, não vos bastariam para comprar paz e esperança, as quais vos serão de infinito lucro, ainda que vos custem tudo quanto tendes e as lidas e sofrimentos de toda uma existência. Uma compreensão clara e firme das coisas eternas, um coração disposto a entregar tudo a Cristo, são bênçãos de maior valor que todas as riquezas, prazeres e glórias deste mundo. O fim do capítulo 18 do Serviço Cristão é bom. O fim do capítulo 18 do Serviço Fortniste